Por esse motivo aqui que você não consegue ser aprovado em concurso. Salve, salve galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E dessa vez a gente vai falar sobre o atual momento dos concursos e como esse momento de entre safra no mundo dos concursos é talvez o momento mais importante pra você. Talvez essas duas, três mil pessoas que vão ver esse vídeo aqui e que provavelmente serão as próximas aprovadas nos próximos concursos de 2025. E eu tô falando isso porque se a gente entrar aqui no site da Folha Dirigida se a gente entrar, que eu tô olhando aqui pro site da Folha Dirigida agora você vai ver que neste atual momento do mundo dos concursos a gente tá num momento meio que de entre safra ali. A gente não tem grandes notícias de grandes editais a gente tem o concurso dos Correios que já tá próximo de acontecer a gente tem o concurso do Banco do Brasil que tá esquentando mas que a gente ainda não tem notícias tão concretas assim sobre o concurso a gente tem os TRTs que tão saindo e que tão acontecendo mas que alguns já saíram e outros estão pra sair e a gente tá ali naquela entre safra em relação aos concursos gigantescos digamos assim o INSS e outras provas que virão. E nesse momento, nesse atual momento que eu percebo quando as visualizações do canal caem quando as pessoas não querem mais estudar quando as pessoas não querem mais se focar no mundo dos concursos é que nesse momento estão sendo forjados os próximos aprovados nos próximos concursos que virão no Banco do Brasil, nos próximos TRTs no APF administrativo que eventualmente virá no INSS que vai vir talvez pro ano que vem 2025.2 e que essas pessoas estão começando a estudar agora e que a maioria das pessoas que vão deixar a PT cair nessa entre safra não vão começar a estudar vão deixar pra começar a estudar quando o ano virá, quando as notícias esquentarem quando os sites e os cursinhos estiverem falando que o próximo edital vai sair e assim por diante e vão estar atrás das pessoas que vão seguir estudando então esse é o atual momento é o momento pra você transformar o seu estudo em aprovação em 2025 pra você escolher uma dessas provas que eu falei pra você tanto os TRTs que estão saindo alguns editais já saíram como o TRT 6, o TRT 20 mas vão sair outros também o TRT de São Paulo o TRT do Rio de Janeiro o TRT de Campinas o TRT do DF escolher uma dessas provas ou escolher por exemplo o INSS 2025.2 ou escolher por exemplo o APF administrativo que a gente não sabe quando vem deu uma esfriada de novo ou escolher por exemplo o Banco do Brasil que a gente deve ter pro primeiro semestre de 2025 e começar agora a estudar pra essas provas e não deixar pra estudar depois que as notícias esquentarem depois que o concurso tiver com o edital próximo a ser publicado depois que sair na Folha Dirigida depois que o Jornal Nacional postar porque nesse atual momento você vai estar disputando com todas as outras pessoas que vão começar a estudar junto com a manada e você que está aqui escutando isso você não é manada você é uma pessoa que está buscando informação antes da informação sair nos grandes sites antes da informação sair nos grandes portais antes da informação sair na Folha Dirigida antes da informação sair no Jornal Nacional então você precisa aproveitar não só que você busca essas informações mas saber o que fazer com essas informações e aí o que você tem que fazer pegar os editais anteriores transformar os editais anteriores em um ciclo de estudos e começar a estudar pra essas provas decidir se você vai estudar pro INSS decidir se você vai estudar pro Banco do Brasil ou se você vai buscar TRTs ou se você vai buscar outra prova que seja e começar o quanto antes por exemplo o TJ do Ceará também que é outro excelente edital que está saindo mas esse vídeo aqui não é especificamente pra falar de uma prova ou outra porque eu sei que muitos de vocês vão me assistir do Rio Grande do Sul e talvez não tenham interesse em fazer o TJ do Ceará mas talvez tenham interesse em fazer TRTs outros vão ter interesse em fazer Banco do Brasil ou enfim outras provas mas é muito mais pra abrir a sua cabeça pra abrir o seu coração pra abrir a sua consciência pra que esse momento agora você interprete como um momento de não essa balela que o pessoal fala por aí ah, estude enquanto eles dormem estude enquanto eles estão dormindo não é estude enquanto eles nem estão ligando pro concurso ainda enquanto o concurso não tá no hype ainda enquanto o concurso não tá sendo divulgado ainda porque é nesse momento que você parte na frente de todas as outras pessoas que vão deixar pra estudar só depois que o edital sair e mais é nesse momento que você vai ter tempo não só pra fechar o edital que é extremamente importante mas pra revisar esse edital várias e várias e várias e várias vezes que é muito mais importante do que só fechar o edital e pra poder bater nas suas lacunas e pra depois quando o edital estiver próximo a sair quando eu falar assim cara, o português dessa banca ele é muito difícil você ter tempo pra poder focar no português dessa banca e pra poder tirar as vezes uma semana só pra estudar português da banca sem ficar se preocupando com as outras disciplinas por quê? porque você já fez uma base nas outras disciplinas e você tem condição de tirar uma semana pra estudar português então o segredo em estudar pra concurso e ter de fato uma excelência no estudo pra concurso e conseguir ser aprovado e conseguir ter sucesso no mundo dos concursos não é estudar enquanto tá todo mundo olhando pra aquele edital é estudar em justamente momentos como esse onde ninguém tá olhando pra essa prova uma vez quando tava todo mundo falando do concurso do MPU e o concurso do MPU é outro que tá prestes a sair aí tava todo mundo falando do concurso do MPU eu falei olha enquanto tá todo mundo falando do concurso do MPU os próximos aprovados nos TRTs estão sendo forjados agora isso aí faz uns dois anos que eu fiz esse vídeo postei um conteúdo lá no Instagram e aí rolou um grande debate lá o pessoal falando ah não sei o que e tal só pensa em TRT mas não era isso é que todo mundo tava olhando pra uma prova e as outras provas tão aí pra você ou tem ninguém olhando pra prova nenhuma porque todo mundo só quer saber de final de ano todo mundo só quer saber de curtir todo mundo só quer saber de brincar e deixa pro próximo ano deixa que eu vou me preparar depois só que assim o seu a sua conta bancária a sua realidade financeira a sua realidade de vida não sabe se a gente tá em dezembro janeiro ou fevereiro não ela quer saber se você vai mudar de vida daqui a pouco ou se você vai ficar estagnado então assim quanto antes você começar a estudar antes você fecha o edital e antes você fica preparado pra as próximas oportunidades que virão e vão existir muitas oportunidades no ano de 2025 e eu repito pra vocês aquilo que eu falei em uns vídeos atrás o ano de 2025 é o ano pra você colocar o seu nome na lista e ser aprovado em algum concurso porque o ano de 2026 tende a ser um ano muito ruim pra um ano dos concursos porque é um ano de eleição e o ano de eleição tende a não acontecer muita coisa e o ano de 2027 que é o primeiro ano de um novo governo tende a também ser um ano muito ruim pro mundo dos concursos então aproveite o ano de 2025 e o seu ano de 2025 começa agora em 2024 nesse final de ano que ninguém quer estudar que não tem grandes notícias que não tem o edital do século o INSS o correio já saiu o banco do Brasil tá ali e tal deve vir pro ano de 2025.1 mas a gente tá naquela e ninguém tá querendo estudar mas você que tá escutando isso daqui vai começar a estudar o quanto antes e vai começar a colocar o seu nome na lista nos próximos editais e vai conseguir ser aprovado e vai conseguir ser nomeado em 2025 é isso que eu desejo pra você e obviamente não se esqueça se você quiser começar a estudar pra cada uma dessas provas que eu falei aqui a gente lá na 123 Passei tem cronograma que inclusive nessa sexta-feira nessa semana aliás como um todo tá tudo em Black Friday tudo com 50% de desconto além disso se você quiser a nossa mentoria da 123 Passei também tá com 50% de desconto também pra você ter um contato direto comigo pra eu montar o seu ciclo de estudos pra gente conversar via WhatsApp enfim tem todas as informações aqui no primeiro e segundo link da descrição beleza então era essa mensagem que eu queria deixar pra vocês abrir a cabeça de vocês pra isso porque os próximos aprovados nos concursos de 2025 estão sendo forjados a partir de agora a partir de agora Obrigado.